Música Sempre sou pequeno e que ainda não sei Muitas coisas eu não sei Mas já sei quem é meu rei O nome dele é Jesus, eu já sei Que do reino dos céus ele é o rei O nome dele é Jesus, eu já sei Que do reino dos céus ele é o rei Música Sei que sou pequeno e que ainda não sei Muitas coisas eu não sei Mas já sei quem é meu rei O nome dele é Jesus, eu já sei Que do reino dos céus ele é o rei O nome dele é Jesus, eu já sei Que do reino dos céus ele é o rei Música 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 A ovelhinha que se extraviou e se perdeu Foi encontrada pelo bom pastor e agradeceu Igual aquela ovelhinha Igual aquela ovelhinha assim também sou eu Música A ovelhinha que fugiu Do seu rebanho se afastou Mas o pastor não desistiu E a ovelhinha encontrou Um outro amigo do pastor Ao seu lugar ela voltou Está feliz e tem amor E nunca mais se desgarrou Música Música A ovelhinha que se extraviou e se perdeu Foi encontrada pelo bom pastor e agradeceu Igual aquela ovelhinha Igual aquela ovelhinha assim também sou eu Música A ovelhinha que fugiu Do seu rebanho se afastou Mas o pastor não desistiu E a ovelhinha encontrou Uma criança me disse Seus olhos brilhavam de luz Que Deus é bonito Que tudo é bonito Que bonito também foi Jesus Que se os adultos quisessem Até que era fácil demais A gente viver sem rancor Se gostasse de fato da paz A gente viver sem rancor Se gostasse de fato da paz Lá, 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 Obrigado.